Olá, pessoal! Estou aqui para compartilhar com vocês uma enorme alegria. A gente acabou de ultrapassar a marca de 20 mil inscritos no canal Sua Dica Nossa Obra. E isso só foi possível graças à sua presença e à sua participação. A gente agradece imensamente. Mas não vamos parar por aqui, não. A gente quer alçar voos mais altos. 50 mil inscritos, 100 mil inscritos. E para isso, a gente começa a abrir espaço para parcerias e patrocínios. E precisamos do seu apoio mais uma vez. Se por acaso você conhecer alguma empresa ou algum empresário que direta ou indiretamente esteja relacionado ao segmento de construção, reforma ou decoração, por favor, entre em contato com a gente. Passa a indicação dessa pessoa para a gente tentar estabelecer alguma parceria. Contamos sempre com o seu apoio e a sua participação. Mais uma vez, muito obrigado!